Eu preciso que você assista esse vídeo até o final. Sabe, eu quero falar com você um assunto que me chamou muita atenção hoje. Parei um instante para acompanhar os vídeos. E eu percebi que é uma guerra travada, sabe, entre o povo cristão. Sabe, são tantos os conteúdos criados em cima dos conteúdos das outras pessoas que é tanto tempo perdido tentando provar quem está certo e quem está errado. Que quem está fazendo do jeito errado e quem está fazendo do jeito correto. Sabe, apontando o dedo para as falsas profecias, fazendo de comércio a palavra de Deus. Quem dá opinião sobre a roupa da pessoa que está usando, sobre o batom, o brinco, a forma que a pessoa se verte, tem perdido. Sabe por quê? Minha opinião. Porque a palavra de Deus nos ensina tudo isso. A palavra de Deus nos avisa que os falsos profetas viriam em seu nome e fariam prodígios, fariam maravilhas. Ué, estão aí. Não é para se assustar. Não é para dar engajamento, como o povo diz. Mas não é apenas orar pelas vidas, sabe? É uma guerra travada para quem está fazendo comércio. Nós sabemos disso. O Senhor não deixa o deles enganado. O Senhor não deixa os seus enganados. Não se preocupa. Deixa de se preocupar com o que o irmão do pai se deixa de fazer. Se a roupa dele é adequada ou não. Ora pela vida do irmão. Eu também sou totalmente contra pessoas que fazem da palavra de Deus comércio e eu não aceito. Eu oro. Eu não sou de acordo com aquela pessoa que cobra para orar pela vida da outra. Sou totalmente contra. A palavra de Deus diz, dai de graça o que recebeste de graça. Mas é ele e Deus. É a pessoa e Deus. Aqueles que estão fazendo o uso da palavra de Deus e fazendo comércio, pagarão o preço. É eles e Deus. Eu não vou perder meu tempo mostrando o que o irmão faz, o que deixa de fazer. Deus tem visto tudo. Não se preocupa com o que o irmão veste ou com o que ele leva. Deus tem visto tudo. Eu ouvi um comentário que me agradou. Sabe? O irmão disse assim. As redes sociais pagam muito bem. Para cada um dos criadores de conteúdo. Para eles não precisarem fazer isso. Sou totalmente de acordo. Tem pessoas que ainda fazem pior. Ainda pedem dinheiro. Coloca lá a chave. Lá onde vai cair o dinheiro. Sou totalmente contra. Mas é a minha opinião e fico para mim. Por que Franto está falando isso? Se você também não gosta, está criticando. Não, eu estou apenas desabafando e falando sobre o que eu vi hoje nas redes sociais. Em várias. Uma guerra travada. Irmãos, tirando um pouco do seu tempo para falar sobre o que o outro fez. O que deixou de fazer. O que ele pregou. Ou as atitudes dele. Ora pela vida do teu irmão. Você não concorda com ele? Ora pela vida dele para que ele seja liberto. Se ele está fazendo algo que vai condenar a vida dele diante do Senhor. Ora pela vida dele. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. É. Infelizmente, muitos têm feito de comércio a palavra do Senhor. Têm usado a obra de Deus para ganhar dinheiro. Eu sou totalmente contra. Eu sou a favor que cada um se organize. Faça a obra de Deus e faça o seu trabalho para sobreviver. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que do suor do nosso rosto e do trabalho das nossas mãos. Nós iríamos comer. A palavra de Deus não diz. Que através da palavra dele, levando o evangelho, nós iríamos ficar rico. Ei, prosperidade não é proibido para ninguém. Mas é do teu suor e do trabalho das tuas mãos. A obra de Deus não é para ser um trabalho lucrativo. É para ser feita com amor e voluntário. Ninguém é obrigado. Mas essa é a minha opinião, mais uma vez. Fiquei triste, sabe? Por ver que o povo que era para estar unido, levando a palavra de Deus. A verdadeira palavra do Senhor, o amor. Há muitos que eu tenho visto que não acreditam que Deus existe. Há muitos que precisam de milagres. Há muitos que precisam de oração. Muitos estão se aproveitando de pessoas carentes de amor, de afeto e de oração. Muitos que precisam de oração.